Fala rapaziada, mais uma vez começando o vídeo de segunda-feira sabendo que não está tudo bem com vocês o Atlético poderia encerrar esse primeiro turno contra esporte de uma maneira diferente do que vinha acontecendo até foi diferente, o time não perdeu, vinha numa sequência muito ruim, acabou empatando esporte com menos um jogador, a gente precisa deixar isso muito claro, a gente vai repercutir a atuação mas acho muito legal a gente conversar sobre o momento no campeonato brasileiro antes de qualquer coisa porque acaba o primeiro turno, vou considerar o jogo contra o Flamengo porque a tendência é de derrota mesmo se o Atlético estivesse jogando bem, o Flamengo tem muito mais time, o Flamengo tem muito mais elenco era natural que a gente olhe para o Flamengo com sentido de inferioridade mas vamos falar assim de um campeonato que começa muito bem com o Atlético, o Atlético ganhando seus 4 primeiros jogos que foram a América, Juventude, Grêmio e Atlético Goianiense uma perspectiva muito boa dentro da competição em relação a o que o Atlético poderia disputar óbvio, acho que em nenhum momento se pensou na disputa do título mas uma confiança na permanência em um G4, na permanência em um G6 sempre foi algo que a torcida do Atlético viu como muito plausível em relação a disputa do campeonato brasileiro porque a gente sabe, para o Atlético ser campeão brasileiro precisa se dedicar full time e não olhar para o lado o campeonato brasileiro exige esse tipo de disputa a gente está vendo um fenômeno com as competições de mata-mata se afunilando muito claro que é o seguinte os times que vão sendo eliminados, eles estão melhorando e os times que continuam nessas competições e são só 3 Flamengo, Atlético e Mineiro que são elencos milionários que são elencos muito caros que tem jogadores de sobra para disputar quantas competições eles quiserem eles estão no nível o Atlético que está entre os mortais e ele continua nessas competições ele vai caindo na competição então não estou usando o calendário como única justificativa para a atual fase do Atlético mas é uma justificativa e é para a gente conversar o seguinte também será que foi prudente num ano que a gente entende que ainda está se passando por uma reconstrução olhar para uma conquista de Copa do Brasil e de Sul-Americana e falar tem que ser a nossa prioridade eu achei que o Atlético poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso apostar no máximo possível nas Copas mas olhar para o Campeonato Brasileiro como cara, é aqui que eu vou voltar para a Libertadores eu acho que voltar para a Libertadores tem que ser o objetivo principal do clube na temporada mas o clube optou por outro tipo de foco optou por outro tipo de prioridade uma prioridade que é olhar para as possibilidades de título tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil e eu sei que na Copa do Brasil é muito difícil mas o clube está a um empate de uma semifinal então isso que a gente precisa é trocar ideia que o clube vem conseguindo chegar longe no que ele foca a questão é que no Campeonato Brasileiro hoje a gente sente que os jogadores não sentem vontade de disputar e o Atlético não consegue ser competitivo pelo menos no último terço desse turno o Atlético teve um terço de turno muito bom outro bom e outro muito ruim então a gente olha para a campanha e é um final muito triste porque o Atlético poderia estar terminando com 30, 35 pontos se tivesse olhado para o brasileiro com mais carinho aí fica ao critério de vocês acertou, errou eu lembro quando eu falava que o clube tinha que investir no brasileiro está gravado aí muita gente falava não, tem que apostar nas Copas é a chance de título, é a chance de título eu não acho errado o clube olhar para a possibilidade de ser campeão e ver ali que, pô sendo campeão eu lucro mais sendo campeão eu consigo mesmo o objetivo que é voltar para a Libertadores sendo campeão eu trago mais uma taça então talvez o Atlético ele tenha sido pego dentro de um planejamento que eu não acho um planejamento ruim mas dentro de um planejamento dá para a gente parar e pensar e olhar o seguinte cenário cara, talvez a gente tenha sido ambicioso demais sabe? talvez não tenha sido momento de apostar o que a gente apostou mas a gente tem que entender o futebol brasileiro ele é resultadista hoje a torcida do Atlético está totalmente revoltada com a campanha que vem acontecendo eu acho que está revoltada com razão a questão é se for campeão da Sul-Americana todas essas derrotas vão ser esquecidas o clube vai ter conseguido chegar ao sucesso do seu planejamento e tudo vai ficar bem o Antônio vai ser um dos nossos grandes treinadores da história vários jogadores vão ser idolatrados o Nicão vai sair com a porta da frente o Thiago Heleno vai ser um dos nossos principais eu acho que a grande questão é que hoje a temporada do Atlético aparentemente está por um fio só que é um fio grosso, um fio sólido mas está por um fio então a queda ou a eventual queda de qualquer copo balança o trabalho do Antônio que eu acho que tem méritos eu acho que tem defeitos mas a gente vai deixar para falar sobre esse trabalho do Antônio em outro vídeo e também questiona-se é um grupo que tem potencial se for reforçado se qualificar ainda mais então a gente já falou da situação no Campeonato Brasileiro vamos passar pelo jogo do esporte porque é um jogo que talvez tenha sido o que mais me preocupou dentro dessa sequência é o jogo que o Atlético consegue pontuar mas é o jogo que mais me preocupou porque em vários momentos eu vi um time em uma rotação muito lenta e existem algumas questões técnicas existem algumas questões táticas que a gente pode considerar erro a gente pode considerar o erro o Antônio ter entrado com três volantes a gente pode considerar o erro o Jader ter saído do time escolar outro tema de vídeo que vai surgir aí nos próximos dias a gente pode considerar erro vários fatores sabe mas o que não dá é a gente considerar erro o comportamento do clube o comportamento dos jogadores especificamente porque isso aí é escolha sabe os jogadores eles optaram jogar de maneira lenta eu vi um treinador se esgoelando na beira do campo e como eu falei erra e acerta sabe e pode ter errado gravemente no jogo do esporte mas eu estou falando de atitude eu vi um treinador se esgoelando na beira do campo eu vi um treinador sabendo o tamanho da oportunidade que ele vem recebendo e eu vi os jogadores andando então como é que eu vou olhar para esse treinador e vou falar a culpa é só sua não vou sabe óbvio que o Antônio tem parcela de responsabilidade mas ver a saída de bola do senhor Pedro Henrique cara inacreditável ver a maneira que o senhor Kelvin e o senhor Jadson entram em campo o Kelvin não acertou nada o Kelvin não acertou nada se pegar um recorte dos lances do Kelvin vai parecer trapalhões sabe ver o senhor Eric que a gente faz tanta campanha aqui para ser titular realmente tendo essa oportunidade de estar nesse meio campo não conseguiu qualificar nossa saída de bola não conseguiu preencher espaço não conseguiu nada foram várias atuações individuais muito ruins isso a gente olha por falta de tentativa o time do Fortaleza é um time melhor do Atlético eu não considero mas é um time que não deixa de querer em nenhum momento e cara eu odeio falar de vontade eu odeio falar de raça mas hoje está faltando ao Atlético está faltando comprometimento está faltando ambição está faltando jogadores se incomodarem com a nossa situação no Campeonato Brasileiro porque eu estou puto estou discutindo aqui no WhatsApp tentando defender o Antônio de alguma maneira tem outra pessoa puta do outro lado do WhatsApp e está ficando por isso sabe então é difícil a gente entender um comportamento nas copas um comportamento no Campeonato Brasileiro é muito difícil sabe acho sim que o Antônio ele poderia ter ido para um outro caminho acho que tentativas são válidas mas acho que faltou uma olhada de contexto e um foco muito grande em relação ao não tomar gol o Atlético poderia ser mais ofensivo o Atlético poderia ser mais incisivo mas isso também acho que parte dos jogadores gostei de algumas atuações sabe o Nicão como sempre jogando muito bem mostrando muita vontade voltando buscando jogo criando bota o Pedro Rocha na cara do gol de maneira absurda no começo do jogo Pedro Rocha em uma atuação muito aquém jogando muito mal muito mal mesmo mas entendo que a falta de ritmo atrapalha dentro desse cenário entendo que a falta de ritmo é um agravante é um atenuante para a gente olhar a atuação do Pedro e falar cara está complicado sabe achei média a atuação do Christian achei média a atuação do Abner porque são jogadores de um nível muito alto então quando eles não jogam são melhor é natural que a gente não veja uma atuação muito aquém Bento bem conseguindo segurar algumas boas bolas poderia ter sido pior o resultado sabe Thiago Heleno bem conseguiu fazer um bom jogo gostei do jogo do Marcinho sabe sei que o Marcinho é um cara que recebe muitas críticas mas acha um lateral firme ganhou muita dividida por alto por baixo apareceu na hora da construção consegue ser ali uma dobradinha cunicão para dar um funcionamento legal naquele lado direito em alguns momentos vindo para o meio ele e o Abner sabe afunilando gerando boas jogadas tentando trazer mais talento para esse meio campo do Atlético que em alguns momentos é muito pouco criativo deixa eu tentar lembrar das outras atuações dos jogadores que entraram gostei muito da atitude do Kaiser correndo buscando jogo gostei muito do Bissoli mais uma vez consegue manter um nível alto de atuação bota o Jader na cara do gol se incomoda com o fato de não estar recebendo bolas e hoje o Atlético foi muito pouco criativo então vai atrás dessas bolas tenta flutuar ali consegue em vários momentos achar espaço dentro da defesa do esporte que estava muito fechada sabe e o Jader para mim que não pode sair desse meio campo nem com a volta do Terence condiciona o Pedro Rocha dá tempo para o Pedro Rocha o Jader dá conta do recado sabe o Jader é um jogador que vem de 4 assistências para a finalização contra o Palmeiras e cria outras boas situações contra o esporte sabe então acho que é um Atlético que olha no garoto com certa desconfiança mas precisa apostar porque é quem vem entregando no momento de turbulência não tem essa ah mas o garoto é jovem quem vem entregando tu bota para jogar sabe então é um Atlético que falta atitude é um Atlético que falta ímpeto é um Atlético que falta uma rotação de jogo maior é um Atlético que em algum momento falta repertório ficar jogando bola na área para mim não é repertório o Atlético pode mais o Atlético já mostrou que pode mais e cara vocês vão se perguntar ah Thiago você não vai falar absolutamente nada do Antônio Oliveira porque vai ter um vídeo exclusivo para ele eu estou terminando esse vídeo agora uma da tarde vai ter um vídeo falando demite não demite grande culpado responsável e aí e aí